Vamo! Obrigado! Gente, boa noite pra vocês. Olha, hoje vou cantar uma música que é de um cara que não tá mais aqui, mas que eu me lembro. Casuza. Vamo! 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 Não me convidaram a esta festa pobre que os nomes amaram pra me conhecer apagar sem ver toda essa droga que já tem malhada antes que eu nascer Vamo! Não me ofereceram nem no cigarro cliquei na porta estacionando os carros Não me ofereceram cheque de nada o meu cartão de crédito dela na valha Brasil! Mostra a tua cara quero ver quem para pra gente ficar assim Brasil! Qual é o seu negócio? o nome do teu sócio ouvi em mim São que convidaram pra esta festa pobre que os nomes amaram pra me convencer a ficar sem ver toda essa droga que já tem malhada antes que eu nascer Não me sotearam a garota do fantástico não me supor nada será que é meu fim entender a coisa na tela de um índio programada só pra dizer sim Brasil! Mostra a tua cara quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil! Qual é o teu negócio? o nome do meu sócio confie em mim Brasil! Mostra a tua cara quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil! Qual é o teu negócio? o nome do teu sócio confie em mim Brasil! Mostra a tua cara quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil! Qual é o teu negócio? o nome do teu sócio confie em mim confie em mim Brasil!